Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Nessa aula vamos falar sobre as provas com barreiras. Todas as provas de corridas com barreiras, elas são consideradas como provas de velocidade, certo? Provas de velocidade, assim como as provas rasas, certo? E assim como as provas de revezamento. E ainda nós temos que ver algumas particularidades da prova com barreiras, é a distância entre as barreiras, ok? Que vai modificar entre masculino e feminino, e vai modificar também do 100 para o 400, do 110 para o 400, quando nós falamos da diferença entre masculino e feminino, certo? E ainda nós temos as diferenças entre técnicas de passagem que mudam um pouco, apesar de que muitas coisas nós utilizamos das técnicas de corrida propriamente dito, ok? Bom, só para lembrar pessoal, nós já vimos isso na aula de divisão do atletismo, mas para reforçar, tá? Masculino são 110 metros com barreiras, no feminino são 100 metros com barreiras, mudam um pouco a distância, são 10 metros a menos no feminino. Agora, quando nós falamos da prova de 400 metros, ela é igual para os sexos, tá? Então masculino 400 metros, feminino 400 metros, tudo bem? Bom, em relação à técnica de passagem da barreira, apesar de nós utilizarmos todas as técnicas de corrida, todos os exercícios, os educativos, né? Aqueles exercícios coordenativos, skipping, dribbling, Anfersen, entre outros que nós já vimos, serem fundamentais para a técnica de corrida, agora nós temos também a técnica de passagem da barreira, tá? A perna que vai à frente, que passa primeiro pela barreira, nós chamamos de perna de ataque, que é a perna forte do atleta, tá? A perna de trás, nós chamamos de perna de passagem, e ela passa pela barreira com o joelho flexionado e com a perna abduzida, tá? Existem exercícios também para se trabalhar de transposição de barreira, para que o atleta consiga passar por elas sem bater, sem derrubar, tá? E já que estamos falando sobre isso, hoje a regra do atletismo permite que o atleta bata na barreira, até mesmo derrube, só que desde que não prejudique o adversário. Mas por que que é permitido? É permitido porque mesmo que o atleta, ele bata em todas as 10 barreiras, por exemplo, ele não vai ter nenhuma vantagem comparado a quem não bate nas barreiras. Então, bater ou derrubar a barreira, por si só, já é uma perda de vantagem em relação à velocidade de deslocamento. Com isso, não terá nenhuma vantagem comparado com quem não bate nenhuma ou nem derruba nenhuma barreira, tá certo? Então, olha só, a prova de cima, na figurinha de cima que vocês estão vendo, é os 100 metros com barreiras, portanto, a prova feminina. A saída, ela é baixa, então é bloco de partida, é obrigatório, assim como as provas rasas, assim como as provas de revezamento. E até a primeira barreira existe uma distância de 13 metros. A distância entre as barreiras é 8,5 metros. E da última barreira até a linha de chegada, 10 metros e meio, 10,5 metros. O que muda em relação ao masculino é a distância da primeira barreira para a linha de partida, 13,72 metros. A distância entre as barreiras, que é de 9,14 metros. E da última barreira até a linha de chegada, que são 14 metros e 2 centímetros. 14,02 metros, tá? Independentemente, pessoal, se a prova é masculina ou feminina, se é 100 metros com barreiras ou 110 metros com barreiras, são 10 barreiras a serem transpostas, a serem passadas, tudo bem? No 400 metros, que é para ambos os sexos, nós temos, então, a diferença entre a saída até a primeira barreira, que agora aumenta bastante, né? Consideravelmente, são 45 metros da saída até a primeira barreira, saída baixa, bloco de partida, obrigatório. Entre as barreiras, a distância de 35 metros e da última barreira até a chegada são 40 metros, tanto para o masculino quanto para o feminino e também 10 barreiras. Então, pessoal, as provas com barreiras, independentemente se é os 100 metros, 110 metros ou 400, são 10 barreiras. Em relação à técnica, tá? Nos 100 metros e nos 110 metros, a mesma perna de ataque, ela é utilizada em todas as barreiras. Então, o atleta, ele opta para atacar as barreiras com a mesma perna. Vamos supor, a perna direita é a perna forte, a perna de ataque. Ele vai começar a transposição das barreiras, a passagem das barreiras com a perna direita, com a mesma perna. No 400 metros, muda um pouco. Por que que muda um pouco? Porque além de aumentar consideravelmente o trajeto da prova, de 100, 110 para 400 metros, como a prova é mais longa, e ainda nós temos as barreiras que ficam em curvas, o atleta precisa alternar a perna de ataque, principalmente na curva, onde ele faz o ataque com a perna esquerda, para ganhar tempo, para ganhar coordenação, equilíbrio, né? Entre outros fatores que vão influenciar na prova, tá ok? Essa é a grande diferença da prova dos 100, 110 para a prova de 400, a alternância da perna de ataque. Sem contar que os sistemas energéticos também se modificam, né? Nos 100, 110 metros, eu tenho a TPCP como predominância, mesmo que haja um pouquinho de lactato formado, mas no 400 ela é extremamente glicolítica, ok? E ainda, pessoal, outra coisa muito importante, tá? É o tamanho das barreirinhas, ou seja, o tamanho das barreiras entre masculino e feminino, a altura das barreiras em relação ao solo, é diferente entre masculino e feminino, no masculino é mais alto em todas as provas. Nos 110 metros masculino, a barreira, ela é um pouquinho mais de 1 metro de altura, tá? 1,067 metros. No 400 é um pouquinho menos de 1 metro, 0,914 metro, um pouquinho menos de 1 metro, 91 centímetros aproximadamente, tudo bem? No feminino, nenhuma barreira chega no 1 metro. Nos 100 metros, a barreira tem 0,838 metros, aproximadamente aí 84 centímetros, tá? Pelo arredondamento. No 400 metros feminino, nós temos aí a altura da barreira de 0,762 metros, 76 centímetros, tá certo? Então, as provas femininas, todas elas, os 100 metros e os 400 metros, a barreira é menor, tá? Ou seja, a altura a ser passada, transposta pelas atletas femininas menor do que o do masculino, tudo bem? Bom, em relação à forma de ensinar, né, as atividades na iniciação, as corridas com barreiras, é muito importante que o profissional de educação física esteja atento a alguns elementos, tá? Na iniciação e até mesmo na questão do avançado, né, do atleta propriamente dito, tá? As atividades lúdicas, pessoal, são sempre importantes, sempre favoráveis ao ensinamento de qualquer prova de atletismo, tá? E as técnicas precisam ser desenvolvidas basicamente voltadas à coordenação, flexibilidade, velocidade e ritmo, tá? Coordenação em virtude das pernas, né, da passagem das pernas, a flexibilidade para que consiga fazer um movimento mais amplo, a velocidade, né, para que consiga correr o mais rápido possível, principalmente de uma barreira para outra e do início à primeira barreira e da última até o final e também o ritmo, né, as frequências da passada para conseguir sempre atacar com a perna de ataque a barreira a ser transposta. Ajustar o tamanho das barreiras aos poucos, conforme o nível do praticante, então nós podemos usar de elementos para aumentar as barreiras de centímetros em centímetros, de 10 em 10, de 20 em 20, até conseguir chegar mais próximo do oficial, sempre levando em consideração, né, a maturação biológica da criança, do adolescente e no caso do adulto, quando se for trabalhar a parte técnica, sempre enfatizando na técnica e também nas capacidades motoras. E nós temos aí a utilização de materiais adaptados, nós podemos fazer barreirinhas adaptadas, né, com cordas, bastões, né, com latas, enfim, com qualquer objeto que o professor utilize sua criatividade para ensinar, para conseguir explicar melhor a técnica e ajustar as capacidades motoras de acordo com a prova. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.